Música A Galeria Lavandeira, localizada no Centro de Comunicação, Turismo e Artes, apresenta a mostra fotográfica Meiros do Cacau do Sul da Bahia. As obras são do fotógrafo pernambucano Emiliano Dantas e estão sendo divulgadas em João Pessoa através do programa de pós-graduação em Antropologia. O trabalho apresenta o cotidiano dos trabalhadores do cacau na Bahia e em terras indígenas. A mostra vai até o dia 22 de março e a entrada é gratuita. Jerry Júnior para o FPB Acontece.